Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Banco de Dados. Hoje trataremos de um assunto bastante interessante, que é como enxergar uma entidade. E definimos que uma entidade tem valores e atributos que identificam. Então, é importante definir como enxergar uma entidade. Para enxergar uma entidade, você tem que ter em mente dos objetos principais daquele projeto que você foi contratado ou que você está iniciando. Em uma primeira etapa, em um primeiro contato com um negócio para o qual se criará um sistema, podemos não possuir conhecimento especializado do mesmo. Logo, devemos procurar conhecer os seus objetos principais. A descrição dos objetos ou do objeto central do negócio irá nos apresentar a realidade retratada em diversas entidades. Um exemplo, uma locadora. Uma locadora precisa controlar os filmes que aluga. Quais os candidatos à entidade? O objetivo máximo dessa locadora é o controle dos filmes locados. Portanto, existe um objeto crucial para o funcionamento do negócio. Os filmes. Os filmes possuem atributos que os caracterizam efetivamente como uma entidade? Sim. Existirão várias ocorrências de filmes? Sim. Porque em uma locadora eu posso ter vários filmes de diferentes autores, diferentes gêneros, diferentes durações. Podemos representá-los sobre a forma de uma tabela com linhas e coluna? Agora, pensa, se você tem uma locadora e que cada filme tem esses valores, esses atributos. Imagine agora uma tabela no banco de dados onde você criou que para cada coluna você tem o nome dos filmes. Para cada coluna você tem a duração do filme. Para cada coluna você tem o gênero daquele filme e para cada coluna você tem o autor daquele filme. Então, podemos representá-los sobre a forma de tabela com linhas e colunas. Então, todas as respostas, as questões citadas, é afirmativa. O que nos permite dizer o que o objeto filme é uma entidade. O que descreve a entidade filme? Como já citado, quais são os seus valores? Quais são os seus atributos? Poderíamos citar nome, duração, autores, gêneros. Qual a nossa chave primária? Ou seja, se você tem uma instância, um registro de um filme cadastrado, você não pode ter uma outra instância, uma outra tupla, um outro registro com o mesmo código. Por exemplo, com a mesma chave primária. Os quatro atributos acima certamente precisariam se repetir. Por isso, criaremos um quinto atributo e lhe chamaremos de código. Esse atributo será autonumerado e, portanto, não se repetirá. Nossa, Josué! Autonumerado? Não entendi nada. Calma, pessoal. Quer dizer que, de alguma forma, o banco de dados pode autonumerar o número. Ou seja, à medida que você for cadastrando, inserindo o registro, automaticamente você também pode, não é a única forma, mas você também pode, permitir o banco salvar automaticamente os números que serão os códigos de identificação daquele registro. Por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez registros com códigos diferentes, autonumerado pelo banco de dados. Como analogia, você pode ver a tabelinha com alguns registros em nossa tabela. Por exemplo, código 1, eu tenho o nome do filme A Volta, dois que não foram. Duração, duas horas e vinte e cinco. Atores, eu tenho Arnold, Stallone, gênero, drama. Para que exista o aluguel dos filmes, é necessário que alguém alugue os mesmos. Esses alguém são os clientes, por exemplo. Cliente é um objeto para funcionamento da locadora. Esse objeto é uma entidade? Cliente tem valores? Cliente tem atributos? Sim, então cliente é uma entidade. Podemos destacar algumas, alguns valores, alguns atributos, como nome, endereço, CPF, etc. Qual seria a nossa chave primária de uma tabela de clientes? Eu poderia definir como código e também poderia definir como CPF. Isso vai depender da regra daquele estabelecimento, por exemplo. Atividade prática. Maria, dona de uma locadora, contratou uma equipe de desenvolvedores para um projeto. O objetivo do projeto é criar um sistema de gerenciamento para a locadora. Em uma fase, em uma das fases do projeto, o coordenador de sistema solicitou ao analista de sistemas estudar uma dificuldade no modelo conceitual que envolve a relação de filme e cliente. O sistema de gerenciamento da locadora deverá permitir que um ou vários clientes possam alugar um ou vários filmes. Agora, você deve abrir o BR modelo, que é a ferramenta que estamos iniciando para sanar essa dificuldade. Ao abrir o BR modelo, vamos entender qual é a necessidade. A necessidade é que o sistema conceitual, o modelo conceitual, precisa de fazer a relação entre filme e cliente. cliente e filme. Basta clicar sobre entidade e adicionar na área branca. Criamos a primeira entidade. Então, ela é representada como um retângulo. Vamos colocar o nome da primeira entidade. Aqui no painel à direita, você vai alterar o nome para cliente. cliente e vai dar o enter. Vamos criar agora os atributos ou valores da entidade cliente. Eu tenho neste ícone, o quarto ícone, da esquerda para a direita, os atributos. Eu vou colocar o primeiro que é o identificador. Eu clico sobre a entidade, clico sobre o atributo. Observem que ele está com uma cor, um azul escuro. Eu vou alterar o nome desse atributo para CPF. Agora, eu vou criar os outros atributos. Então, novamente, eu escolho a primeira opção e clico sobre a entidade. E vou alterar o nome para nome. Nome e vou dar enter. Vou clicar agora novamente sobre atributo e vou dar o nome de telefone. Vou dar um enter. A telefone. E assim sucessivamente. Eu vou clicar sobre a entidade, clico no atributo e vou dar o nome de endereço. Beleza. Já criei a entidade chamada cliente. Agora, eu vou criar a próxima entidade, que é a entidade filme. Então, é o mesmo processo. Você vai alterar o nome da entidade e vai determinar quais são os atributos da entidade filme. O que que identifica a entidade filme? Um código. Então, eu clico sobre o atributo identificador e altero o nome para código e dou enter. E para o segundo atributo, que não é identificador, eu dou o nome ou descrição do filme. Descrição, por exemplo. O próximo atributo, eu posso chamar ele de duração. 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 E o próximo, quem são os autores? Eu posso adicionar o autor. Autor. E por último, o gênero. É importante se alentar que, na programação, você tem dados que são casos sensíveis. Por exemplo, se você definir que o nome de um atributo é duração no seu registro, lá na tabela no banco de dados, isso é um problema. Então, você vai escrever como duracão. Então, mais adiante, a gente vai trabalhar sobre essa informação. Então, o último é o gênero. Agora, vamos fazer a ligação entre esses objetos. Então, na historinha triste lá da dona Maria, o objetivo é sanar essa pendência do modelo conceitual. Então, o coordenador de projetos, o coordenador de sistema, pediu ao analista de sistema para que estudasse essa situação. Então, para ligar os objetos, eu tenho que clicar em relação aqui nesse losângulo, alterar o nome. Aí, lembra, o verbo alugar seria uma boa opção. Josué poderia ser outro verbo, poderia. Porém, tem que atender a necessidade da dona Maria, do sistema de gerenciamento da locadora. Então, eu posso definir que o grau de relacionamento, a cardinalidade entre uma entidade para com a outra. É que um cliente, ligando os objetos, um cliente ou vários clientes, pode alugar um ou vários filmes. Então, eu clico aqui sobre a cardinalidade, venho no painel à direita e altero a cardinalidade. Então, eu estou dizendo que o cliente, ele tem um CPF, ele tem o telefone, endereço e nome. Então, em cliente, ele reflete como uma tabela no banco de dados. Um ou vários clientes pode alugar um ou vários filmes.